Eu sou doce e vai no inverno, eu banho de abiscoilhão Eu sou doce e vai no inverno, eu banho de abiscoilhão Eu sou doce e vai no inverno, eu banho de abiscoilhão Eu sou doce e vai no inverno, eu banho de abiscoilhão Eu sou doce e vai no inverno, eu banho de abiscoilhão Eu sou doce e vai no inverno, eu banho de abiscoilhão Eu sou doce e vai no inverno, eu banho de abiscoilhão Eu sou doce e vai no inverno, eu banho de abiscoilhão Eu sou doce e vai no inverno, eu banho de abiscoilhão Eu sou doce e vai no inverno, eu banho de abiscoilhão Eu sou doce e vai no inverno, eu banho de abiscoilhão Eu sou doce e vai no inverno, eu banho de abiscoilhão Eu sou doce e vai no inverno, eu banho de abiscoilhão Eu sou todos iguais E tem no seu banho de abisco Eu sou...